Dando prosseguimento à reunião, passemos ao próximo ponto da pauta, referente à confirmação da decisão tomada por mim, a de referendo da diretoria. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos decididos, a de referendo. Primeiro item da pauta, processo nº 00066-040-929-2014-11. Assunto, prorrogação do prazo para encaminhamento de contribuições relativas à audiência pública nº 15 de 2015. Ato decorrente da decisão adreferendo, aviso de prorrogação da audiência pública nº 15 de 2015. Por favor, diretor-presidente, o relatório. Já passo a leitura da decisão adreferendo. Em 30 de setembro do corrente ano, a Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, a NEA, solicitou por intermédio da carta nº 8.2.2015, a prorrogação do prazo final de contribuição relativa à audiência pública nº 15 de 2015. Para tanto, alega tão somente o pouco tempo útil para se dedicar às mesmas e afirma estar, abre aspas, buscando participar da melhor maneira possível em todas as audiências públicas, com a finalidade de contribuir para o amadurecimento e melhoria do setor. Fecha aspas. Conforme aduzido em minha decisão de referendo, referendada pelo colegiado em 29 de setembro, a proposta em análise reveste-se de um caráter urgente face à necessidade da padronização dessas regras a todos os regulados, bem como a regulamentação de aspectos pontuais referentes aos IQS, PQS e RQS para fins de complementação das disposições já previstas nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária. Outro sim, a decisão de conceder prazo de 10 dias para a realização da audiência baseou-se na sugestão das áreas técnicas, especial nota técnica 8 de 2015 da GQS da SRA, que ressaltou o conhecimento da matéria pelos regulados em virtude da realização da audiência pública nº 3, das reuniões havidas entre os concessionários e a ANAC, quando se discutiu o teor das portarias editadas pela Superintendência de Regulação Econômica para regulamentar o assunto e a atual metodologia própria de que eles vêm se utilizando desde que obtiveram a suspensão da norma da agência na justiça. Não obstante as tais ponderações, considero que o pedido de extensão do prazo, que foi apresentado sem justificativa robusta, mereça, no entanto, consideração por parte da diretoria colegiada. Assim, buscando maximizar as possibilidades de participação popular na citada audiência, considero o suficiente que o prazo em questão seja prorrogado, então, somente em 10 dias, adicionais à data de encerramento. Ademais, entendendo satisfeitos os requisitos de urgência e relevância da matéria, uma vez que o prazo da audiência pública se encerrará antes da próxima reunião da diretoria colegiada, entendi satisfeitos esses requisitos para poder tomar essa decisão. Considerando que se tem os motivos aptos a caracterizar os aspectos de relevância e urgência necessários, decidi, então, adreferendo da diretoria colegiada, a prorrogação do prazo da audiência pública, número 15, até as 18 horas do dia 18 de outubro de 2015. Determino ainda que, assim que possível, a matéria seja levada à apreciação do colegiado pela Secretaria-Geral para confirmação dos seus termos. Essa foi a decisão, senhores. Pergunto se os senhores têm alguma consideração referendo à decisão. Não, de acordo, presidente. Comprovado. Aprovado. Referendado à decisão, então. Então... Obrigado.